A síndrome dos ovários policísticos é uma síndrome metabólica na qual a gente vai observar um aumento de resistência à insulina. Significa que o açúcar vai ter mais dificuldade de entrar na célula, gerando uma situação de aumento de glicose circulando no sangue, o que vai fazer com que os ovários também passem a produzir mais hormônio androgênico, o que pode levar a um aumento de acne ou pelos, são sintomas muito comuns. Essa síndrome tem um componente genético também, então é comum que ocorra dentro das famílias, mas ela é um desequilíbrio, uma síndrome altamente relacionada a estilo de vida, a falta de hábitos alimentares adequados ou inacessibilidade à alimentação adequada. A SOP, ou Síndrome Reprodutiva Metabólica, se trata de um problema ovariano, é uma doença que vai acometer também os ovários. O que acontece com os ovários é quase como uma consequência, o aumento de hormônio androgênicos vai levar a uma situação de não ovulação, e aí a pessoa vai ficar um mês, dois, três sem menstruar, tem pessoas que ficam muitos meses sem menstruar, e a cada ciclo sem ovulação vão se formando cistos bem na periferia do ovário. Então, respondendo a pergunta, o que vai causar no organismo é principalmente uma alteração metabólica, que pode ter repercussões para a saúde de maneira geral, quem tem Síndrome dos Ovários Policísticos tem mais chance de desenvolver diabetes, doenças cardiovasculares, por exemplo, pode gerar esse tipo de manifestação, como acne, pelos, obesidade mais central também, e essas são as principais características. Me perguntam, ah, é possível ter dor pélvica por conta de ovário policístico? Em geral, não. Mas o que pode acontecer é que por ficar meses sem menstruar, né, e ter esses ciclos que a gente fala que são ciclos anovulatórios, pode se formar uma camada de endométrio que é mais espessa, que culmina com menstruações muito volumosas, com coágulo, e aí sim a gente pode ter situação de dor pélvica crônica, mas a formação de cistos ovarianos, em princípio, não levaria à dor pélvica. Como é uma Síndrome Metabólica, o tratamento deve ser direcionado para essa causa. Então, mudança de estilo de vida relacionada à alimentação, comer comida saudável, com restrição de consumo exagerado de açúcar, né, então redução de carboidratos simples e açúcar, que fazem pico de insulina no sangue, né, pico de glicemia e pico de liberação de insulina, e atividade física. Sim, essa é a primeira linha de tratamento para a Síndrome dos Ovares Policísticos. Infelizmente, por conta de uma problemática complexa, que talvez eu possa traduzir no seguinte fato, o anticoncepcional oral é a galinha dos ovos de ouro da ginecologia, né, é a panaceia que vai resolver todos os problemas de saúde das pessoas com qualquer queixa ginecológica, né, e vocês estão cansadas de saber disso, né, quem experimenta idas a consultório ginecológico com qualquer queixa, vai, em geral, sair com um anticoncepcional prescrito, uma amostra grátis, né. O anticoncepcional pode ter esse efeito benéfico de redução de acne, redução de pelos, né, ele também vai fazer, vai evitar que uma pessoa que tem SOP e não trata e fica meses sem menstruar e começa a fazer uma hiperplasia, um crescimento do endométrio, pode sofrer uma situação de ter mais chance de desenvolver câncer de endométrio no futuro, né, porque esse endométrio fica se proliferando sem descamar. Então, a gente pode oferecer o anticoncepcional oral como algo pra evitar esse dano, mas outra coisa que pode se oferecer pra evitar esse dano é tratar a síndrome. A pílula é uma opção pra essa pessoa? Ela foi orientada com relação aos riscos, possíveis benefícios e opção terapêutica adequada? Porque qual é o maior problema com relação a usar a pílula pra tratar SOP, né, com essa ideia de que eu tô tratando SOP? É que você, na verdade, tá piorando essa resistência à insulina, porque esse é um dos efeitos indesejáveis da pílula anticoncepcional oral, combinada, contendo estrógeno e progestágeno, é o aumento de resistência à insulina, e a pessoa achar por anos, às vezes décadas, que tá tratando um problema, que em geral é diagnosticado na adolescência, a gente tem que falar sobre isso, como esse diagnóstico, ele deve ser cuidadoso, porque na adolescência, né, na juventude, logo depois da primeira menstruação, até os 15, 16 anos mais ou menos, a gente vai ter acne, a gente vai ter aumento de pelos, a gente vai ter irregularidade menstrual por conta de uma, de um desbalanço, ou de uma comunicação ainda inadequada entre o cérebro e os ovários, e a gente vai ter cistos ovarianos, então, há cada vez mais um cuidado, uma recomendação, né, de que haja um cuidado pra esse diagnóstico tão precoce, que foi feito na geração anterior inteira, né, conversem, a gente pode ver depois, aqui nos comentários, quanta gente recebeu diagnóstico de SOP aos 15, usou pílula até aos 30, e aí quando para a pílula, ah, eu vou decidir engravidar agora, puxa, não menstruo, nossa, fico meses sem menstruar, e aí tá diante de um problema, né, síndrome dos ovários policísticos causa dificuldade pra engravidar? Sim, porque se eu tenho ciclos nos quais eu não ovulo, eu vou ter dificuldade pra engravidar, né, justamente porque eu tenho uma diminuição, diminuição de ciclos nos quais há uma liberação de óvulo. Isso não significa que síndrome dos ovários policísticos é igual à infertilidade. A gente vive escutando histórias, recebendo no consultório pacientes que escutaram, ah, você não consegue, você precisa tratar a SOP porque senão você não engravida, usa essa pílula. E aí a pessoa, por qualquer que seja o motivo, deixa de usar, e fica pensando, bom, se eu não engravido, eu não preciso me proteger. E aí acaba engravidando, obviamente, porque não significa que porque você não tem todos os ciclos com ovulação, que alguns desses ciclos não vão ter ovulação e você inclusive vai menstruar. Algumas pessoas perguntam, tá, mas tem problema eu ficar sem menstruar? Ah, eu já nem gosto de menstruar mesmo, né? O que eu diria? Que a menstruação é um sinal vital, né? É uma maneira da gente entender como vai a saúde de uma pessoa. Isso significa que as pessoas são obrigadas a ciclar e menstruar? Não. Essa é uma decisão que deve ser pesada diante da necessidade contraceptiva, da realidade de cada pessoa, de como se dá a sua relação com a menstruação. Mas ficar sem menstruar por uma questão que é metabólica e que reflete um desequilíbrio pode levar a um crescimento exagerado do endométrio, aumentar a chance de câncer de endométrio e também tá me dizendo que o problema que leva a essa falta de menstruação precisa ser abordado, né? Sim, é possível ter cistos ovarianos e não ter SOP. Uma primeira coisa pra gente lembrar aqui é que a gente não deve fazer ultrassom transvaginal de rotina porque eles vão levar a diagnósticos inadequados. Se há palpação numa consulta de um volume pélvico, né? E há uma suspeita de um cisto muito volumoso ou se há queixas clínicas relacionadas à alteração de ciclo, aí sim eu vou pedir um ultrassom transvaginal. Mas na maioria das vezes esses cistos diagnosticados aleatoriamente vão se dever a um fato fisiológico que é ovulamos e do lugar de onde a gente ovula se formam pequenos cistos que vão regredir espontaneamente, né? Ou outras formações císticas e tumorais, mas pras quais não há uma recomendação de exame de rotina. Isso é bem importante, tá? Agora, os cistos do ovário policístico, eles são bem característicos e eles têm toda uma descrição pra que a gente tenha uma suposição, né? Uma suspeita diagnóstica, tá? Ou uma confirmação diagnóstica, né? Que são ovários maiores do que 12 centímetros cúbicos, ovários volumosos, com múltiplos cistos na periferia, tá? Pelo menos de 10 a 12 cistos na periferia, cistos pequenininhos, em geral de 1 milímetro ou um pouco mais. A pergunta é, o tratamento de uma doença como diabetes pode também ajudar com a SOP? Bom, então, com relação ao tratamento, né? A gente falou sobre dieta ou, melhor, reeducação alimentar, atividade física, né? Mudança de hábitos e condições de vida. A gente tem a pílula como uma opção, uma estratégia pra tratar dos efeitos relacionados à SOP. E qual seria uma outra opção? Que é muito recomendada e conhecida nos consultórios, porque os médicos perguntam assim, ah, você tem SOP. Você quer gestar? Você tá planejando gestar? Se você tá planejando gestar, eles não vão te dar pílula. E aí, o que eles vão te dar? Metformina, que é uma medicação pra diminuir essa resistência à insulina, né? E essa é uma opção terapêutica. Se a gente não consegue resolver, né? Se o ciclo continua irregular, a gente não consegue resolver isso com seis meses a um ano de atividade física e alimentação, a metformina é a próxima estratégia, sim. É verdade que quem tem SOP tem mais testosterona no corpo? Não necessariamente, tá? A síndrome dos ovários policísticos, pra ser diagnosticada, ela precisa ter dois de três critérios. Quais são? Irregularidade menstrual, principalmente fica meses sem menstruar, né? Ciclos muito longos ou fluxo menstrual muito pequenininho. Ter excesso de hormônios androgênicos circulando. Então, isso pode se apresentar como sinais clínicos de hiperandrogenismo, acne pelos ou com sinais laboratoriais, que em geral vão ser clínicos também, né? E uma imagem de ultrassom compatível. E eu já falei quais são essas características. Então, vejam. Eu posso ter uma imagem de ultrassom e irregularidade menstrual e não ter hiperandrogenismo. Se tem o SOP e endometriose, tenho que fazer um tratamento diferente? Depende do que o seu quadro de SOP está apresentando, porque a endometriose pode requerer a supressão da menstruação em situações nas quais há um contexto de dor pélvica crônica muito difícil, né? E existem muitas possibilidades terapêuticas com relação à qualidade de vida, né? Então, esse é um quadro que deveria ser avaliado caso a caso. Ficar sem menstruar por longos períodos e o aumento de glicemia também podem aumentar a chance de candidíase de repetição. Mas isso precisa ser avaliado caso a caso, porque em geral essa situação se deve a um desequilíbrio de flora, que pode ter muitas causas, né? Não há uma correspondência tão clara, mas é algo que sim pode acontecer. Não há um desequilíbrio de flora, mas é algo que sim pode acontecer.